Fora Pepe E meu amigo, o canseiro que ele tornou casinão, viu? Antes eu saía pra balada, agora é confusão, viu? Todo mundo cansado, porque ele é cheio de ser safado São homens rastreados Todo mundo cansado, viu? Viu, uma toida, vipineu? Sempre, sempre um vigiador Fora Pepe Oh não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Oh não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Oh não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bola Marciano da Revilidade Cabra a mão por você O craque forte, fora, Geová Alô, Romino, fora Chega, mano Mas foi agora o Paulo mais vendido no Brasil E menina que a ta diz Tchê-lê-lê-lê